O artesanato de hoje foi pensado em você, que gosta das peças em gesso e fica sem ideia o que eu faço agora, queria fazer alguma coisa bonita, alguma coisa diferente, algo rentável. Hoje eu recebo uma artesã talentosa, que é a Cintia Paula Malaguti. Olha o que ela faz. Eu já tô pensando aqui que pro final do ano, gente, pra você que tá querendo aquele seu presépio especial, pra você que quer presentear, olha quantas ideias, mas também pra você que quer fazer a sua própria Nossa Senhora personalizada, ter o seu cantinho com o teu jeito, com a tua cara e também pra vender, porque não, não é? Sim, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Alegria a te receber. Muito obrigada. Que bom que você esteja aqui com a gente hoje, espero que seja muito maravilhoso. Ai, muito obrigada. Gente, depois vamos lotar lá de carinho na Cintia Paula Malaguti, tá bom? Então, você falou, hoje eu li, né, na verdade, que a gente vai fazer a pintura gradiente. O que é uma pintura gradiente? Isso, essa pintura, essa imagem do meio aqui, é um degradê, na verdade. Ah, ele é um degradê. Isso, a do meio. Olha. Porque você começa do tom mais escuro e vai clareando a peça num degradê até o tom mais suave, que é a parte de cima. Fica bem especial, hein, gente? Fica, fica. E não é tão difícil, é uma técnica fácil. Mesmo pra quem nunca pintou. Pra quem nunca pintou. Maravilha. Eu faço bastante lá na loja, tenho alunas, pessoas que me procuram pra acrescentar aquela renda familiar que, às vezes, o esposo, né, precisa acrescentar alguma coisa. Então, ela entra pra fazer o artesanato. Uma peça dessas, só nos disso, como tá aqui, né? Isso, branquinha. As pessoas conseguem comprar por quanto? Sete reais, eu vendo ela na minha loja assim, branquinha. Sete reais. Isso, é uma média. Depois de ser rentada, dá pra vender a quanto? Decorada daquela forma, até setenta, oitenta e cinco reais, depende do acabamento com as pedras. Olha, é uma boa margem de lucro. Sim, sim, sim. Pensa nisso, né? Como algo bem rentável aí. Claro, tudo depende, Claudinha, de onde você está, né, a sua, o bairro, a sua clientela, a clientela, exatamente, né? Poder aquisitivo das pessoas, mas a média de preço é essa. Então, que nem essa primeira Nossa Senhora, eu já incrementei um pouco mais, coloquei strass, coloquei ela numa base. Então, tudo depende do acabamento que você faz na peça. Se for só pintura, é um X que você coloca. Se estiver agregando valor, né? Tudo que você coloca agrega valor à peça. Você vê esse presépio aqui, tem gente que tem uma vontade de ter um presépio, aí fala, ai, mas tá caro o presépio. Esse presépio, ele cru, pra gente pintar, custaria quanto? É, quarenta e nove reais, cru. Aí, ele pintado, eu vendo a partir de cento e vinte. Olha, eu já via mais caro que isso. Mais caro que isso. Exatamente. Não é? Aquele grande, de doze peças, eu vendo ele a cento e noventa e cinco, cru, na loja, e ele decorado dessa forma, oitocentos e cinquenta reais. Olha, olha que margem boa. Mas também, assim, uma pintura que eu não faço em dois, três dias. Aham, claro. Aquela pintura, ela demora por cerca, assim, de... Se você pegar todos os dias pra fazer, é uma semana pra fazer. Não consigo fazer em menos tempo que isso. Tem seu tempo. Porque ele é mais trabalhado. Mas são peças rentáveis. Sim. E aí, você pode aprender mais, tá bom? Com a cinti. Vamos lá? Você vai entrar lá no ateliê Malaguti. Você vai ter bastante dicas boas. Então, vamos lá. Vamos. Ó, então, assim, eu trouxe aqui no passo a passo, tá bom? A pessoa vai ter uma peça de gesso branquinha. Ela vai ter que ter uma lixinha, né? Um instrumento fininho pra tirar as imperfeições. Às vezes, o gesso vem com algumas bolinhas. Aí, você passa pra tirar as imperfeições. Tem alguns fornecedores que já fornecem a peça bem lisinha. Caso não, é só você dar uma lisadinha pra tirar as imperfeições. Feito isso, tem sempre que selar a peça com tinta acrílica branca, tá? Ou uma goma laca, depende da preferência da pessoa, tá? Eu prefiro trabalhar sempre com a tinta acrílica branca, porque ela não interfere na técnica que vai ser aplicada. Então, com um pincel macio, a tinta sempre à base de água, tá? Pra não ter problema de cheiro, né? Então, você vai impermeabilizar a peça toda. O gesso, ele é poroso, então ele absorve muito rápido a tinta. Ó, tá vendo que eu tô passando? Ele já tá absorvendo. Então, a peça vai ficando bem branquinha, diferente da tonalidade do gesso cerâmico, né? Porque o gesso, ele é meio amareladinho, né? Eu já trouxe uma outra pecinha passada o branco todinha, porque eu sei que o tempo do programa, ele é mais rápido, né? Então, às vezes, a gente não teria aqui o tempo todo disponível pra passar a tinta branquinha. Então, feito isso, frente, verso da peça, a pessoa pode acelerar num secador de cabelo. Mas tem que esperar secar. E aguardar a secagem natural, tá? Então, aqui eu já trouxe uma outra peça aqui, ó, passadinha branco, pintadinho, ó. Então, passa o branco bonitinho e espera secar. Isso, ela vai perceber que a peça não fica tão gelada, tá? Porque, ó, tá sequinho, né? O gesso, ele absorve. Vamos voltar lá pro nosso artesanato, que tá muito especial. A gente já aprendeu que tem que passar todo branquinho. E aí, a gente começa a pintura degradê. Aqui, eu escolhi três tons de azuis, porque é uma Nossa Senhora. Então, a gente tem sempre que colocar a relação, a cor que você vai usar, com a peça que você tá fazendo. Então, aqui eu coloquei um azul marinho, um azul num tom médio, que eu chamo de azul escuro, e um azul bebê. Todas tintas acrílicas, base água. E como a minha pintura, ela é meia aquareladinha, eu vou diluir um pincel de cerda, né, macio, e venho trabalhando em pinceladas cruzadas, olha. Fazendo toda uma base, né, e subindo com o tom, que é pra onde vai acontecer o degradê. Eu vou fazer mais a parte da frente, que é pra pessoa ter uma ideia, né, como que é. Olha, já vai colorindo, e como ela tem uma base branca, já não absorve tanto a tinta, né, tá vendo? Aí eu venho mudando o tom, ó. E como eu estou fazendo pinceladas cruzadas, as cores já vão sendo miscíveis entre si. Acontecendo o degradê. Ó, eu vou subindo com a pincelada, né, até mais ou menos o meio da peça. O importante é manter a calma, tá, na pincelada. É, bem tranquilo, assim, ó, também numa pincelada vai cruzando com a outra. Também numa tinta vai entrando na outra, o tom sobre tom. Ó, aí eu vou pra terceira cor, porque eu quero clarear daqui pra cima. Aquela sujeirinha que já tem no pincel da tinta anterior, ela vai ficando mescladinha, ó. Aqui, ó. Lá na loja, eu tenho bastante alunas que fazem essa técnica. Pode ser feita também em outras cores, né? Fica bem bonita também. O importante é você saber combinar. O que fica bom e ter relação com a peça que você tá fazendo, né? Você não pode, por exemplo, pintar uma santinha de preto, né? Ah, sim. Fica estranho, né? Então, você sempre tendo uma harmonia com a peça que você tá trabalhando. Então, aqui, ó, tá vendo? Ela já tá praticamente pintadinha. Aqui. Agora eu vou levantar pra que eu possa virar e trabalhar a parte de trás. Ó, a frente já tá praticamente pronta. É rápido de fazer, né? É gostoso, né? Ó, aqui já tá praticamente seco. Aí eu volto com a cor. A gente tem que usar algum pincel específico pra pintar o gesso? O gesso, ele é sempre melhor você trabalhar com pincel de cerda macia. Independente da marca do pincel, aí a pessoa vai escolher lá na sua região mais um pincel de cerdas macias pra que não marque a peça, né? Porque tem algumas cerdas que elas são mais firmes e aí deixa a sua pintura muito marcada. Essa orientação que eu procuro dar para o meu aluno, né? E a tinta que a gente tem que usar? Sempre tinta base água. Pra não interferir, porque a base solvente, ela é muito forte. Aí você já tem que usar um abrasivo pra limpar os pincéis e aí já fica mais difícil de manusear. Ó, tô quase finalizando a peça. Tá vendo como é facinho? A tinta base água, ela absorve mais rápido, ó. Praticamente a minha peça está pintada. Perfeito. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Pra finalizar toda a pintura, eu uso sempre verniz acrílico base água também. Todos os meus produtos praticamente são base água lá na loja. E aí eu passo esse verniz que tem a versão brilhante ou fosco. Eu passo sempre de baixo pra cima na peça pra impermeabilizar, porque aí a pessoa depois quer limpar, às vezes, o pó, né? Ó, tá vendo? Ele é meio branquinho, mas quando seca ele fica transparente. Aqui. Vou passando na peça todinha, ó, sem segredo. Ah, eu quero só te perguntar uma coisa. Pra passar o verniz eu preciso esperar secar? É, o ideal é você esperar secar, é que aqui o tempo do programa é um pouco mais rápido, né? Então, por isso que eu estou passando rapidinho. Mas o ideal é você aguardar a secagem da peça, porque após o verniz sequinho, você vai pra finalização, onde você vai colocar alguns adereços. Por exemplo, umas pedrinhas ou rendinhas, se caso você preferir. No meu caso aqui, eu vou colocar pedrinhas. Mas eu tenho que aguardar sempre a secagem da peça. Não sei se dá pra câmera pegar, porque aqui tá brilhante e aqui está fosco. Então, a diferença entre onde não tem verniz e aonde tem, né? O passadinho. Mas o importante é a pessoa sempre aguardar a secagem, tá, Claudinha? Tá. E é uma peça, assim, que agora, pro dia 12 de outubro, tem bastante procura. Ah, com certeza. Lá na loja, né? Devido ao dia da Nossa Senhora, né? Ó, então faz de conta que eu já passei frente e verso. E aí, nós vamos agora pra finalização, que eu trouxe essa pedrinha aqui, ó. O strass, que nas lojas ele é vendido por metro. Aí, a artesã tem que ver na sua região, né? O que ela tem lá de opção. Tem esse aqui, que é por correntinha. Tem strass que é vendido em cartelinha. Depende de onde ela está, né? E esse strass, eu coloco sempre com cola de silicone, aonde eu quero colocar aqui na peça. Eu vou começar a colar aqui nesse vinco aqui, que eu acho que é o que fica mais bonitinho. Então, eu pego uma pinça pra me auxiliar. Pinça normal, que é lá de cosmético, né? E a cola de silicone. Pode estar colando com cola instantânea. Mas o problema da cola instantânea é que se você colocar errado, aí não tem como tirar. E ela, como ela é um ácido, ela pode ofuscar o brilho da pedra. Então, aí, eu vou finalizar aqui, ó. Boa dica. Então, melhor usar cola de silicone. De silicone, tá? A cola quente, eu não aconselho, porque às vezes você não consegue controlar a... Quando ela sai, né, no biquinho, e aí fica um trabalho grosseiro, não é adequado. Então, olha que bonitinho, ó. Já vai colando. Olha que lindinho que fica. Olha que show, hein? Gente, só coisa boa hoje. Aprendemos tanto, né? Acabamento é tudo, né, Claudinha? Porque tomando cuidado pra que não fique um excesso de cola, ó. E vai até o final. E aí você vai trabalhando, né, todo aqui. Vai fazendo todo um acabamento. E ela fica daquela forma ali. E eu acho bacana a pessoa depois, se caso não queira colocar numa base de madeira, pode colocar um feltro aqui embaixo pra finalizar a peça, fazer um acabamento bonito pra entregar pro seu cliente. Com certeza. Acabamento é tudo. Ó, Cíntia Paula Malaguti, ela tá no Ateliê Malaguti. Isso. O WhatsApp, se você já quiser encomendar as peças, se você já quer começar a pintar, 11 9 7 7 4 8 0 1 7 7. 11 9 7 7 4 8 0 1 7 7. Tá certo? Tá certo. E muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Você dá aula de pintura também? Eu dou aula de pintura. Essas pinturas mais realistas, a pessoa aprende? Sim, aprende. Em quanto tempo? Ai, olha, é um pouco relativo, mas em um mês a pessoa já tá fazendo uma peça bacana dessa. Ó, que show. Tudo de bom, Deus te abençoe da cabeça aos tensos. Amém, a nós todos. Amém.